Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre carta de controle, vamos dar continuidade. A gente falou um pouquinho sobre o início da carta de controle, como que é a noção de estabilidade estatística, pré-eliminação de causas especiais, causas comuns, coisas que nós já havíamos comentado, mas que agora fica um pouco mais claro também. Citamos sobre precisão e exatidão, fazendo aquele link com CPI e CPK, só que agora a gente vai mostrar para vocês como se calcula os limites de controle. Por que? Eu falei na aula passada que limite de controle não tem absolutamente nada a ver com limites de especificação. Isso precisa ficar extremamente claro. Então é escopo nosso aqui de trabalho mostrar para vocês um cálculo simples, e simplesmente ilustrar na realidade como se calcula isso, para que vocês possam verificar na prática que não é achismo, não é opinião, não é voz do consumidor, não é absolutamente nada disso. São dados que vão originar os meus limites. Perfeito? Se eu avançar aqui com vocês na definição, eu tenho alguns pontos aqui para poder discutir. Os limites de controle são calculados para mostrar a extensão no qual as médias e amplitudes dos subgrupos iriam variar se apenas causas comuns de variação estivessem presentes. Então, quando eu tenho um limite de controle, significa que eu tenho essa amplitude de variação, vamos dizer assim, eu tenho essa variação se somente causas comuns estiverem presentes. Logo, se causas especiais de variação estiverem presentes no meu processo, eles vão estar acima ou abaixo do limite de controle, e é por isso que eu consigo identificar com essa carta. Por exemplo, a carta X barra R. Eles são baseados no tamanho da amostra do subgrupo e na quantidade de variabilidade dentro dos subgrupos refletidos às amplitudes. Vamos avançar um pouquinho nessa questão. Cálculo dos limites de controle das cartas para as variáveis emprega fatores representados por letras nas fórmulas. E esses fatores que variam conforme o tamanho da amostra são apresentados em tabelas mais à frente. Então, eu não quero que vocês se preocupem agora com fórmulas. Nós vamos ilustrar, mas eu quero que vocês entendam o conceito por trás do cálculo desses limites. Se eu trouxer aqui para vocês o cálculo da amplitude média e da carta média, da fórmula da média. Então, perceba, eu tenho lá 1 sobre N, X1 mais X2 mais XN. O que seriam esses X1, X2, XN que nós estamos citando aí? Tomando como exemplo o que a gente sempre comenta aqui de uma fila de espera, nesse caso, num hospital, por exemplo. Eu vou coletar de 5 em 5 pessoas. Então, eu vejo com o tempo uma determinada pessoa espera na fila, outra pessoa próxima a uma da outra, claro, e eu faço a média entre elas. Fiz um subgrupo de tamanho igual a 5. Num outro momento, no outro horário do dia, eu vou lá e coleto mais 5. Num outro período do dia, eu vou lá e coleto mais 5. Num outro dia do mês, mais 5. O meu subgrupo tem tamanho igual a 5. E esse X1, X2, X3, XN é a quantidade de subgrupos refletindo cada média. Então, pego esse 5, faço a média, é o X1. Pego o 5, 2 lá, faço a média, é o X2. E assim sucessivamente, ok? A mesma coisa para a amplitude, tá? Eu verifico a amplitude de cada um ali e depois calculo a amplitude média. Então, tem ali várias informações para vocês desses cálculos. Simples. Nada demais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar X barra, barra e R barra para conseguir calcular os limites de controle. Então, como que é essa interpretação, a abordagem correta? Limite superior de controle da carta R. Limite inferior de controle da carta R. Limite superior de controle da carta X. Limite inferior de controle da carta X, tá? Nessa informação de R, de amplitude, eu tenho dois fatores, D3 e D4. Nessa informação aqui da carta X barra, eu tenho um fator que é o A2. A R barra, né, amplitude média, entra dos dois lados e depois o X barra entra nos gráficos das médias também. Quais são esses fatores? Como que nós podemos trabalhar com eles, tá? Tanto o D3, D4 e o A2 são constantes que variam com o tamanho da amostra com valores de 2 a 10 mostrados na tabela a seguir. Então, eu tenho uma tabela, uma informação aí que me mostra o tamanho do subgrupo e eu posso retirar esses dados a partir disso também, tá? No caso da carta X barra R, eu verifico, por exemplo, a E igual a 5. Então, eu tenho um D4 igual a 2,11, tenho um D3 igual a A2, tenho um D3 igual a 0, tá? Nesse caso aqui é igual a 0, então o D3, se vocês voltarem na fórmula, ele só entra no limite inferior da carta R. Então, esse limite vai ser igual a 0, tá? Nesse caso. E aqui, o A2 vai ser igual a 0,58. No exemplo que eu citei pra N igual a 5, tá? Não significa que todos vão ser esses valores, depende aí do tamanho de cada subgrupo. Perfeito? Se eu avançar um pouquinho mais, tá? Eu começo a trabalhar com as interpretações possíveis para a carta de controle. E eu vou usar, nesse caso, a carta de controle X barra. Por quê? Porque ela é a carta mais utilizada dentro das grandes empresas, tá? Cartas para variáveis. Eu vou deixar essas interpretações para um próximo encontro. A gente senta, bate um papo sobre cada uma delas. Eu tento ilustrar para vocês e explicar o porquê elas são de extrema importância. E como você, por exemplo, pode, ao olhar para uma carta de controle, verificar se aquilo é normal, não é. Como você pode reportar e como você pode identificar se um processo vai dar bom ou vai dar ruim dentro de um cenário como um todo. Bacana? Vejo vocês no próximo encontro. Até lá. Tchau. Tchau.